Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levados que você não cabiu Evoluiu Vai beijando É o Nade Verde Voando Ei, André, que o outro é isso, hein? Se te rio de janeiro, entendeu? Não entendeu? Entendeu? Aê, aê, hã Obre um destaque na voz Vê se tá bom de açúcar, nené Ligando chefe nega Quer certo de mantê-lo Raios de trovoado já não entendo daquele jeito Dentro do motel que ela fica mais tarada E a todo momento a danada me pede tapa E a todo momento a danada me pede tapa E a todo momento a danada me pede tapa Toda se movendo, tô toda sua Tá tu pedindo, bate na cara Toda se movendo, tô toda sua Toda se movendo, bate na cara O maloc exagerou quando viu o rabetão Jardinha, 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 jardinha Fala, fala, fala 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 Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala 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 Fala, fala, fala